Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Ao teu passado de glória És o querido do povo Terror do Nordeste No gramado Tuas vitórias de hoje Nos lembram vitórias No passado Clube querido Da multidão Tu és o super campeão Santa Cruz Santa Cruz Junta mais essa vitória Santa Cruz Santa Cruz Ao teu passado de glória Santa Cruz Santa Cruz Junta mais essa vitória Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Ao teu passado de glória És o querido do povo Terror do Nordeste No gramado Tuas vitórias de hoje Nos lembram vitórias Do passado Clube querido Clube querido Da multidão Tu és o super campeão Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Junta mais essa vitória Santa Cruz Santa Cruz Ao teu passado de glória Santa Cruz Santa Cruz Junta mais essa vitória Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Ao teu passado de glória Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz